DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Mas isso é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Oi Mandelão, de São Paulo, é com o DJ Teixeira DJ Digo Beach, só Mandelão, só Mandelão Quem gosta de fazer fumação Quato, 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 qu Chama a atenção que aqui no baile funk Ela é a sensação Chamo ela de gostosa e ela responde assim E porra, e porra, e porra, e porra E porra, 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 e porra Gotan, 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 gotan Gotan, 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 gotan Guidotala, memempa suas pesakikum Atleta, Kurtão, bomba suas pesakikum Guidotala, memempa suas pesakikum Bem normal, mamãe passa o açúcar em mim Quem gosta de fazer fumaça? Quaca, 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 tudo Quaca, 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 tudo Mas para tudo onde chega ela chama atenção E aqui no baile funk ela é a sensação Chamo ela de gostosa e ela responde a senha Ipô, 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 Ipô Guos, tengok、 Namundi Ipô, 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 Iepô, Ipô, Ipô Yoong mau memupaksu asukai uni Normal, mamãe passou açúcar em mim